Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas já tinha um quadrado aqui, mano Ah, você tá de brincadeira Eu vou descartar isso aqui que já não vai ir Eu deixei o quadrado no baú Nossa, que bosta, hein, mano Tomara que tenha um baú aqui por perto Nossa, que merda É, realmente, acho que o grandão lá não vai vir pra cá Que bosta, eu deixei a merda ali, mano O que tinha aqui? Nossa, eu passei por aqui e nem vi Ah, é por aqui, tem um baú aqui, ó Ah, eu deixei quadrado aqui, ó Que merda Vou levar essa erva comigo Que bosta Eu tinha esquecido disso Eu deixei aqui pra não ocupar espaço no inventário Bom, pelo menos não ficar tão longe assim, né O baú Já pensou ficar lá no começo do jogo? Vamos voltar lá Ok Galera, se vocês querem ver vídeos engraçados Não engraçados, mas com mais ação Mais ação assim, tipo, engraçadinho, vai Meus vídeos de The Sims são uma boa opção pra você Porque aqui eu faço mais sério Até porque é um jogo de terror, né Então eu quero prestar atenção na história Mas se você quiser ver vídeo engraçado Vai lá no vídeo de The Sims Que lá eu faço de boa Beleza, agora temos um mini Quebra-lixo O que eu tenho que fazer aqui? Ah, ligar isso aqui? Pô, isso aqui? Terceira série, eu fazia isso? Nossa, já liguei tudo Opa Não é como ligar os dois? Liguei esse Esse aqui ligou pra esse Esse aqui Opa Esse aqui ligou pra esse Esse aqui ligou pra esse Esse aqui Consegui Não sei Ah, é Tá certo Eu ia falar não sei como Mas eu consegui Deixa eu ler a nota primeiro Recado do Ben A delegacia está cheia de mãos Dá pra ver isso daqui Só que não são zumbis que dão medo Codinome Tirano Arma biológica suprema Desenvolvida em total sigilo Por esses malditos Vem pensar que essa coisa Deve estar andando por aqui Provavelmente mandar eliminar As testemunhas Tirano Tirano está aqui a trabalho Então Pegar o cartão Um gravador com ele Sim Mas isso não explica As rumores sobre a Orphanagem Eu só encontrei A coisa tão coincidência Umbrilla é um dos benefactores Você me disse que essa entrevista É sobre a nova Universidade Umbrilla set up Vamos lá Ninguém se preocupa sobre isso Eles querem saber O vírus 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 Agora você vai falar com mim Ou você vai O vírus O vírus O vírus O vírus Eu não vou parar Para matar Nossa senhora Relaxa Usa vida mano Não é uma só Então eu posso me defender assim Deixar ele me bater E correr Ah tira de doze Não adiantou Tchau 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 Puta que pariu Não Mano Para de vibrar Contra o lixo Eu não acredito que você estava mantendo o score Olha Olha, isso não é um jogo. Você não pode me enxergar. Nada morre aqui. Vamos sair daqui. Podemos abrir a porta. Vamos sair daqui a alguns lugares pra mim. Mano, a eida passou e o Leon não agacha, velho. Lixo. Ô Leon, caramba, mano. Que merda, o cara é inútil pra caramba. Ó, minha chave de rosa já fez a... O papel dela. Ela tá ouvindo a gravação agora. Mano, a mira da minha... Nossa, minha arma ficou muito boa. Deixei minha faca com o zombie lá, né? Ae, saí da... Da lixa aqui da alma gêmea. Da delegacia. Boa, Richmond. Infelizmente, não. Ben não entrou. Bem, o que exatamente você está procurando? Mais informação sobre as pessoas responsáveis por essa maldade. Mas você está tentando salvar você. Eu disse ao Lieutenant Brenneide trazer ajuda. Boa sorte em conseguir isso. Caramba, mano. Gun Shop Kindle. Ah, o buraco no meio da cidade que o cara falou. Ó. Rua. Ir através da gun shop parece que é a única maneira. Ahem. Ahem. Caramba. Ainda mandou aquele, velho. Vem. Que zona. Tá, fica aí sozinho, otário. Eu quero... Procurar munition. Tem munition por aqui? Que isso? Cano longo. Agora minha doze é uma doze, rapaz. Nossa, que idiota a minha fala agora, né? Nossa, deixa pra lá. Uma granada? Legal. Guns. Eu preciso de ammo. Oh, é isso que eu queria, velho. Legal. Legal, 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 legal. Top. Oh, opa. Eu disse, não. Não. Eu estou passando. Eu vou pedir para você que você baixe essa arma. Que você é. Você tem que virar e ir de volta como você veio. Eu acho que a sua filha precisa de ajuda, senhor. Não diga a mim como lidar com a minha filha. Deixe ela. Não! Espera! Descante. Nós precisamos terminar ela antes que ela vira. Terminar? É a minha filha filha. Ada. Apenas a minha filha. Apenas a minha filha. Ela vai virar um zumbi. Ela vai dar um bote no crânio dele. E ele não quer matar. Que ódio, velho. Ah, que ódio. Ah, que ódio. É isso aqui. Ok? Aquelas coisas são tão... O que eles fizeram conosco? Você é um copo. Você deveria saber algo. Como isso aconteceu? Hein? Ela era o nosso anjo lento. Ela era o nosso anjo lento. Mãe! Eu vou dormir, mãe. Ok? E eu vou... colocar você para a cama também. Ok? Eu vou... Eu vou... Eu vou dormir. 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 E parar quem está ali. Eu vou dormir. E ajudar pessoas como eles? É por isso que eu coloquei a força. Eu coloquei a força. Minha missão é tirar toda a operação do Umbrella. Nós não podemos fazer isso. O que é que vai precisar salvar esta cidade? Me contem. Não dá pra entrar aqui e ver se o cara matou a mina de verdade? Não. Acho que ele só deu um tiro pra cima, hein? Tá de zua. Vamos aí. Umbrella Corporation. As companhias escritamente fazem bioweapons. Eles têm um vírus. Isso muda as pessoas em monstros indestrutíveis. Isso explica as coisas horríveis que eu vi. E é por isso que eu estou procurando um network. Ela é a Umbrella responsável por deslizarem o vírus. Eu vou levá-la. Atropelou o maluco. Jogou o cabelo pro ar. O bagulho explodiu. Vai se lascar, mano. E eu aqui, todo equipado. Não, eu tô com a minha doze. A minha matilda personalizada. E aí ainda corre de salto, mano. É, mano. Para, véi. Os esmeros estão construídos pela cidade. Como eles poderiam ter uma faculdade sem as autoridades conhecerem? Bem-vindos à Umbrella Corporation. Os Umbrella podem ser construídos pela cidade por anos. Jesus! Aquele earthquake? Eu com certeza espero que isso. O que diabos? O que diabos? Eu quero procurar um lugar mais fácil para me salvar. Deixa eu só ver no mapa onde é que eu tô. Entrada do esgoto. Eu quero salvar o jogo e finalizar essa voz desse vídeo, mano. Eu tô... Não, não. Depois que eu vi aquilo ali, véi. Beleza. Tô traumatizado. Beleza. Galera, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar no gostei. Valeu o vídeo. Positivamente inscreva-se no canal se você não é inscrito. E clique no sininho para não perder nenhuma merda que eu chamo de vídeo. Certo? Então é isso aí. Valeu, falou, um abraço. Até mais. Tchau! .